Agora cabecinha e o Toninho hein, cabecinha de Maringá e o Toninho aqui de Ubiratã É onde os dois ficaram num jogo de bolinha aqui até 3 horas da manhã galera Rapaz do céu, o jogo pegou fogo ontem a noite aqui ó E esse menino mata as bolas hein Esse Toninho mata as bolas hein Primeira partida galera, 0x0 ainda hein É foi rápido aqui, não consegui pôr propaganda, não consegui pôr vinheta, não consegui nada Cabecinha de Maringá e Toninho de Ubiratã Primeira partida, estamos ao vivo aqui galera em Ubiratã 8 horas e 12 minutos Olha o Davarro segurança aí ó Fala para o cabecinha representar nós aqui hein É o cabecinha jogando muito bem, quem segura esse menino hein Tá mordendo tudo os torneios hein O cabecinha jogador de 33 anos ele falou, 33 anos jogando siluca O Edinho pode deixar assim meu irmão que eu falo pra ele hein É a conexão que quer cair, tomara que não caia agora hein Ah deu umas falhada aqui, tomara que não caia conexão agora É o cabecinha matando muito bem ó Olha que mataria desse cabecinha Meu Deus do céu O cabecinha ele nem pensa, ele parece um robô jogando meu Deus do céu Olha lá já cai Ah deu azar que não ficou totalmente na boca essa bola 8 hein É o Toninho agora tem como melhorar um pouco o jogo dele A cabecinha já coça a cabeça aqui também ó É escapou por uns instantes ali o Toninho A cabecinha muito firme, muito concentrada Joga muito bem esse cabecinha Galera pra quarta fase ainda tem o pitbull Tem o que boa Tem o papagaio, tem bastante taco forte aqui galera Ó não conseguiu sair do snook com o cabecinha É esse Toninho ontem deu trabalho pro cabecinha Meu Deus do céu É o Toninho agora tem chance de ir pro 8 ó Se ele preparar, matar e preparar bem essa bola 5 ó Ó, olha que preparação ó Joga muito bem esse Toninho aqui de vira trama O pessoal aqui atrás tá falando que já fechou hein Muito forte esse Toninho também É, matou e preparou muito bem ó Arrancou o aplauso da galera aqui ó 1 a 0 Toninho de Ibiratã É, acho que essa é a primeira partida que o cabecinha perde no torneio inteiro hein Falando que esse Toninho deu trabalho ontem pro cabecinha E pelo jeito vai dar trabalho agora no torneio também hein É a primeira partida galera A primeira partida aliás foi do Toninho É, eu vi cair uma de cada aqui ó Tá na escolha ainda galera E uma também É, o cabecinha apetou pelas maiores Eu não entendi por que que o Toninho não continuou o jogo né Mas não sei se é a regra aqui deles né Ibiratã É, o cabecinha é muito firme nas tacadas Mata muito bem Mas o jogo tá 1 a 0 1 a 0 pro Toninho Falhou o taco aqui ó Bifou o taco do cabecinha É, eu acho que o cabecinha hein É, pessoal Segue o Toninho matando as bolas Toninho só com duas bolas O 3 e o 7 aqui que já tá perto da boca ó O Toninho praticamente tá com as duas bolas do Barra ó É, jogou muito bem o cabecinha ó Não passa o 3 e o 7 passa de pininho aqui ó Mas o cabecinha errou duas vezes no jogo O pifou o taco E a bola do meio ali que ele jogou no começo do jogo Buspiu Mas que bola bem jogada do Toninho Cabecinha o jogador muito, muito concentrado Olha que bola bem jogada ó Tirou o 3, desarmou o Toninho Deixou o esnucado no 7 aqui que é a bola que tá praticamente na boca E colou o 3 ó Jogou muito bem o cabecinha É, outra jogada excelente também aqui ó Não sei se tá passando esse 15 aqui ó Mas se não tiver passando deixou o esnucado É, passou mesmo Passou mais uma bola o cabecinha Essas bolas não costumam passar hein O cabecinha eu acho que ele tá nervoso Porque ele não tava passando bola assim Ela passou mais uma vez a bola Tudo pro Toninho agora e pro castigo ó Ele tem chance ainda de matar o 7 e levar o bolão lá em cima É, preparou muito bem ó É, o Toninho não quis pôr na boca a bola É, a chance que o cabecinha precisava Meu Deus do céu Cadê o azar o cabecinha Parou na boba aqui ó Se roda essa bola aqui ela ia ficar lá atrás do 8 Defendeu muito bem o cabecinha É galera, virou um jogo de bolinho Lembrando que a primeira partida foi do Toninho Se quiser continuar no jogo o cabecinha tem que vencer essa partida Meu Deus do céu Arriscou a bola Arriscou a bola muito difícil o Toninho agora A chance pro cabecinha empatar o jogo É galera, 1x1 aqui hein É um jogo muito difícil aqui pro cabecinha pessoal Toninho ontem deu um trabalho pro cabecinha E hoje, mesma coisa, dando trabalho de novo Acho que foi a primeira partida que o cabecinha perdeu No torneio inteiro hein Tudo empatado 1x1 galera Essa é a nega pessoal Quem vencer agora avança pra quinta fase Cabecinha de Maringá e Toninho de um piratã É o cabecinha na segunda partida passou muita bola boa hein Na primeira partida o Toninho jogou muito bem Mereceu ganhar Mas na segunda partida o cabecinha errou muita bola Que ele não costuma errar Ó, passou uma bola cabecinha agora hein É, bate na mesa em respeito ali o cabecinha Gostou também da jogada do Toninho A bola tava colada galera Ele matou muito bem o Toninho Toninho matando as menor E matando muito bem Tá jogando muito bem o Toninho É, se esse 14 repica no bolão agora ficava na boca hein Cabecinha só com duas bolas O 14 E o 13 É, deu uma sortinha agora o Toninho Deixou o... O cabecinha deixou colado no 13 dele ali ó Não consegue fazer muita coisa Vai só encostar mesmo ó Você lamento o cabecinha É, jogou muito bem o Toninho Preparou mais aí do set Pessoal, ainda quem não deixou o like Vamos dar uma forcinha Vamos deixar o like galera Deixa o like aí galera Também quem não é inscrito no canal Vamos se inscrever Pra ajudar o canal a crescer, beleza? Toninho colocou a segunda bola maior dele Que é o 5 na boca Que é o 5 na boca Cabecinha apagou duas bolas jogando direto E deixou na reta pro Toninho Agora o Toninho tem chance de matar e descolar o 8 ainda É, foi o que ele fez mesmo É, parece que ficou preparado pro meio ainda Não sei se o Toninho Não sei se o Toninho vai pra dentro Meu Deus, passou a fina ainda galera É, agora eu acho que o cabecinha vai só esmucar mesmo Ou não Ou vai pra dentro Eu acho que ele vai pra dentro galera Meu Deus do céu Esse cabecinha é um monstro cara É, pessoal Jogou muito bem esse cabecinha Ó, cabecinha Navarro, o Edinho tá lá Ô, Edinho Beleza, cara Boa noite aí, tudo bem? Obrigado aí pela torcida Um salve aí Pra todo mundo aí, tá bom? E o Claudinho também aí De Madaguaçu E o Claudio de Maringá Um abraço a todos aí Obrigado pela torcida E manda o dedo aí no like A hora da sinuca, beleza? Beleza? Beleza Aê galera, você vê? Esse cabecinha tá demais, hein? É o que eu falo, né? É quem segura esse cabecinha Tá muito forte demais o cabecinha Cada dia que passa Aumenta mais a procura De espaços de lazer Salas de jogos Dentro do conforto E segurança de casa Mesas de bilhar Pebolim Ping pong E tudo isso você encontra Na Monteiro Yasher Venda e locação De mesas de bilhar E pebolim Para bares Empresas E residências Fazemos sob medida Mesa de ping pong Mesa de carteado E acessórios Além, é claro Dos móveis planejados Entre em contato E solicite um orçamento Sem compromisso Monteiro Yasher Seu planejado inteligente Com lazer garantido Mesa Até a próxima E aí Mesa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.